Loba no polvo oi, Marcelão agora com essa coisa de séria maratona de séria, eu fico o dia inteiro dentro de casa sozinha, nem me ligam mais fico perambulando aí sozinho pela rua aliás, essa maratona de séria aí acabou foi com a minha vida sexual quanto pra mim é vaza tá demitido, vaza daqui você tá despejado, não tem dinheiro pra pagar aluguel, vai embora da minha vida eu quero o divórcio essa coisa de coisa boa gera coisa boa pra mim não funciona não, funciona pra outras pessoas vai melhorar, Marcelão minhas mulheres me olham mais antigamente ainda me olhavam ainda quando estavam entediada, ligavam pra mim oi, Marcelão agora com essa coisa de séria maratona de séria, eu fico o dia inteiro dentro de casa sozinha, nem me ligam mais fico perambulando aí sozinho pela rua aliás, essa maratona de séria aí acabou foi com a minha vida sexual ai ai quanto pra mim é vaza tá demitido, vaza daqui você tá despejado, não tem dinheiro pra pagar aluguel, vai embora da minha vida eu quero o divórcio essa coisa de coisa boa gera coisa boa, pra mim não funciona não funciona pra outras pessoas vai melhorar, Marcelão minhas mulheres me olham mais antigamente ainda me olhavam ainda quando estavam entediada ligavam pra mim oi, Marcelão agora com essa coisa de séria maratona de séria, eu fico o dia inteiro dentro de casa sozinha, nem me ligam mais fico perambulando aí sozinho pela rua aliás, essa maratona de séria aí acabou foi com a minha vida sexual vaza daqui você tá despejado, não tem dinheiro pra pagar o aluguel vaza daqui você tá despejado, não tem dinheiro pra pagar o aluguel vaza daqui você tá despejado, não tem dinheiro pra pagar o aluguel vaza daqui você tá despejado, não tem dinheiro pra pagar o aluguel Vai embora da minha vida, eu quero o divórcio. Vai embora da minha vida, eu quero o divórcio. Essa coisa de coisa boa gera coisa boa, pra mim não funciona não. Essa coisa de coisa boa gera coisa boa, pra mim não funciona não. Essa coisa de coisa boa gera coisa boa, pra mim não funciona não. Fico o dia inteiro dentro de casa sozinha, nem me ligam mais Fico o dia inteiro dentro de casa sozinha, nem me ligam mais Fico o dia inteiro dentro de casa sozinha, nem me ligam mais Aliás, essa maratona de série aí, acabou foi com a minha vida sexual Aliás, essa maratona de série aí, acabou foi com a minha vida sexual Aliás, essa maratona de série aí, acabou foi com a minha vida sexual Quanto pra mim é vaza, tá demitido Vaza daqui, você tá despejado Não tem dinheiro pra pagar o aluguel Vai embora da minha vida Eu quero divórcio Essa coisa de coisa boa gera coisa boa Pra mim não funciona não Funciona pra outras pessoas Vai melhorar, Marcelão Minhas mulheres me olham mais Antigamente ainda me olhavam ainda Quando estavam entediadas, ligavam pra mim Oi, Marcelão Agora com essa coisa de série aí Maratona de série, eu fico o dia inteiro dentro de casa Sozinha, nem me ligam mais Fico perambulando aí sozinha pela rua Aliás, essa maratona de série aí Acabou foi com a minha vida sexual Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí